Entre educação infantil, ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, na regência dessa classe, com 19 professores excepcionais que contribuíram com a liberdade de decisão da processo educativo e a todos os funcionários, em termos de apoio e educação da nossa parte, na gestão educativa, professora especialista, educação de nome. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto